Rapaz, o time que eu amo tá destruído, igualzinho a cidade. O Nilson Takashi agora é o presidente do Cavalo de Aço e Jacones lá em tempo de futebol. Eu aceito o desafio e pode anotar aí, em menos de três anos eu faço esse time campeão. Foi amor à primeira vista pelo nosso Cavalo de Aço, com o primeiro salário de garçom que ganhei aqui, fui ao estádio em 84, 20 anos depois, assumi o comando pra um grande desafio. Quando o Nilson Takashi assumiu o Imperatriz, muitos de nós da imprensa não acreditávamos, até porque em anos anteriores, políticos e empresários estiveram à frente do time e fracassaram. O Imperatriz não chegou a lugar nenhum. Com o Takashi em 2005, o time pela primeira vez foi campeão maranhense. O Motoclube então tentou fazer jogo baixo e começou uma briga para anular a partida e jogar no tapetão. O presidente Nilson Takashi teve que entrar na briga também para manter o time em campo e terminar a partida. Presidente, o Takashi, lamentável, né? Lamentável, né? O time tem que saber perder, saber ganhar. Infelizmente isso não faz parte do futebol, mas nós estamos aqui. O interior do Maranhão fez pela segunda vez um campeão. Na vitória de 3 a 2 do Imperatriz sobre o Motoclube, a festa do Imperatriz. Mas o mais marcante de tudo foi poder trazer o título para o fundador do time, que sonhou 50 anos com isso, seu Severino Silva. Passou 50 anos para me entender. Agora não foi perdido. Eu acho muito legal porque desde pequeno a gente sempre acompanha nosso pai no jogo do cavalo de aço. Acho muito legal quando o torcedor vai falar com meu pai, comigo, falando sobre que meu pai foi um grande presidente do cavalo de aço. Às vezes até jogador antigo do cavalo de aço vai falar comigo. Num dia como hoje, em 10 de julho de 2005, marcamos a história de Imperatriz. Conseguimos trazer um presente, o primeiro título de campeão para uma cidade. E isso vai ficar sempre na nossa memória e em nossos corações. E até mais. E isso vai ficar sempre na nossa memória e em seus corações. E até mais. E aí A CIDADE NO BRASIL